Oi gente, aqui é a Bibi e hoje eu tô aqui pra gravar Dimensions Craft Vocês são bem legais, vocês são bem demais, já deixa o like aqui, 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 aqui Brincadeiras à parte, né minha gente? Oi gente, que é a Bibi? Seu muito tempo é mais um vídeo bom, galera! Tô aqui na nossa série Dimensions Craft e estamos já no terceiro episódio dessa série maravilinda Maravilhosa, então vamos lá galera, tem uma aranha, filha da mãe, fazendo barulho aqui Vamos já matar ela pra ela ver como é legal, né? Como é legal! Então é o seguinte galera, o que eu fiz desse episódio pro outro? Vocês podem ter percebido que eu arranjei esses banners aqui, quem que me deu esses banners? O total, ele me deu esses banners porque ele tava matando um boss e ele falou Ah, eu não vou precisar pra nossa série e ele viu o vídeo e ele falou assim Ah, a Bibi tá querendo e tal, você botou a volta pra ela Então ele colocou ali, aqui, opa, peraí, beleza Ele colocou aqui esses banners, ficou bem da hora, velho, ficou bem da hora mesmo E eu não mudei nada na casa por enquanto, galera, não mudei nada Só mudei? Só mudei aonde? Só mudei aonde? Aqui embaixo, né galera? Eu fiz aqui embaixo, deixa eu ver... Ai meu Deus, eu vou morrer Meu Deus, esses bichos são... 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 complicado Foge Ó, 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 vocês já veem isso aqui, né? Já veem isso, é? Eles não conseguem bater? Ah, conseguem, consegue, consegue É, você fica de boa aí, Bibi, calma Aí eu vou morrer, calma Amiguinhos, amiguinhos, amigos, amigos... Ah não, consegui morrer pro cara, velho Ah não, nasci bem longe, né? Bem longe Oi gente, aqui é a Bibi e hoje eu tô aqui pra gravar dimensão Scraft Vocês são bem legais, vocês são bem demais Já deixe o like aqui, 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 aqui Minha voz tá falhando, tá bem falhando Eu vou ficar puta, se eu ficar sem voz Por favor, minha voz não vai embora, não Bibi vai ficar nervosa, se perder a voz Vai perder a voz, não vai poder gravar vídeo Nem vai poder cantar, e ela vai se ferrar Então Bibi, para de forçar sua voz Bibi vai ficar nervosa, se perder a voz Vai perder a voz, não vai poder gravar Não vai poder cantar, ela vai ficar puta E vai se ferrar Caraca, mano, eu tô muito, eu tô muito música, né? Eu sou muito boa Beleza, galera, cheguei aqui, demorou um tempão, mas beleza, vamos lá Eu queria mostrar pra vocês, né, lá embaixo como ficou A gente fez algumas coisas aqui, algumas coisinhas, né? Deixa eu, deixa eu, é, o cara já morreu A gente tinha percebido Então é o seguinte, galera Eu abri um baita de um espaço aqui embaixo E eu tô fazendo, eu tô pensando em fazer um baita de um templo Um templo, sei lá, fazer alguma coisa aqui embaixo Tipo que você, você entra por um, por um buraco E você, tipo, brum, tá ligado? Uma gru gigante, assim, eu tô deslocada Ou não? Não sei Não sei, galera, não sei Mas beleza Galera, esses daqui, esses itens aqui Eu peguei quando eu tava cavando, obviamente Tipo, eu tava cavando e veio esses minérios Ok, então eu já peguei bastante coisa aqui Eu tive que derreter algumas pedras Pra colocar o chão Porque, obviamente, que alguns buracos eu peguei pra pegar o minério Não ficou perfeitinho assim Então eu tive que derreter essas coisas Colocar lá Deixa eu ver se ainda tem pedra lá Derretida Só pra ter certeza Acho que não, acho que eu já tirei tudo Peraí Ah, tem mais aqui Beleza Ok Então, beleza O que a gente vai fazer nesse episódio, galera? Eu quero dar uma exploradinha no mapa Por quê? Porque eu quero conhecer mais esse mod Eu quero que vocês conheçam esse mod também E... Ahn... É isso aí, beleza? Eu queria mostrar pra vocês também a casa dos outros participantes Ahn... Aqui está... Ah, tadinho Ele não fez um trono Ele não fez um trono pra ele Então ele tá de brincadeira, né? Ele tá de brincadeira, esse Portuga Ele tá pensando que ele tá... Tá sendo o rei desse bagulho O Portuga é um cara muito sacanejos, né? Muito sacanejos Mas tudo bem Olha aqui, ele colocou os bannerzinhos dele Caraca, mano Isso daqui tá muito fera, velho Tá bem fera mesmo Olha Ele... Ele... Galera Ele passou três madrugadas construindo esse treco, mano Ele ficou muito tempo pra construir Muito tempo Eu falei Mano, eu não aguento não Quem que fez uma igreja? Uma igreja isso daqui? Ah, já fizeram uma igreja? Ah, meu Deus do céu Juro que eu não tinha visto isso ainda, velho Os caras... Os caras não fizeram uma igreja pro casaco total, não Eles não fizeram Eles estão de brincadeira, velho Eles estão de brincadeira, mano Não é possível Certeza que foi o Bros que fez isso daqui, mano No nome lá do Skype do Brasso tá escrito Casal do Ano Tobi Que é, tipo Bito ou Tobi Acho que é Bito que ele colocou Alguns falam Tobi e alguns falam Bito Que é tipo o chip que eles fizeram da gente Cara Eles não fizeram uma igreja, mano Meu Deus Mas tudo bem Tudo bem, tudo bem Eu quero mostrar pra vocês a casa do Deco Que eu achei que ficou muito zica mesmo A casa do Deco ficou maravilhosa Mas a do Portuga, velho Eu não sei o que que tá melhor A casa do Deco, do Portuga ou a igreja, né Ou a minha, né Porque a minha também é aquela maravilha Eu acho que é pra cá Se eu não me engano é pra cá Deixa eu ver aqui É, eu acho que não é aqui, não Ô, louco, meu Cadê a casa do Deco? Bom, não sei onde tá a casa do Deco, velho Não sei onde tá a casa do Deco Mas tudo bem Eu quero dar uma explorada aqui, galera Porque, sei lá Eu não quero ficar muito nessa vila, tá ligado? Então vamos à procura de alguma coisa Pra gente explorar Opa Você pede e já vem, né Isso aqui provavelmente é de algum mod Ou alguém fez isso aqui É, alguém fez isso aqui Não foi... Não foi... Caraca, tem muito meteoro espalhado, né, galera Ah, já sei o que eu vou fazer Isso aqui não é meteoro, não, né Isso aqui é... É... Obsidian normal Ou será que é de... Ou é de meteoro Não sei Será que tem algum meteoro Que vai obsidian Tipo obsidian mesmo? Ai, meu Deus Mano, esse bicho faz um barulho Desgraçado, velho Deixa eu... Vou ter que quebrar Ah, não Eu consigo passar por aqui Lembrei, né Tá Então, ok Vamos então à procura de algum... Sei lá, mano Esse mod aqui, galera O que mais... Modpack, no caso, né O que mais a galera Tá querendo explorar mesmo Olha, tem uma vila aqui O que mais a galera Tá querendo explorar mesmo São as... As 13 Ou 16 Não sei São as dimensões, galera São as dimensões Que... Bem legalzinha mesmo Ah... Isso aqui é uma... É uma... É uma... É coisa de mod, né, velho Isso aqui é coisa de mod E opa, Lele Temos um baú aqui Que eu não consigo abrir, né Eu vou levar isso aqui pra casa E beleza Olha aqui A gente já conseguiu algumas coisas Estamos bem Nossos exploradores Eu vou levar isso aqui Pra decorar minha casinha E a galera falando nos comentários Bibi faz a casa debaixo da água Ou debaixo da terra Pra... Pros meteoros não atingirem E eu nem tinha lido Esse comentário a isso Então... Ainda... Então eu dei sorte que eu fiz A... A nossa querida Casa debaixo da terra, né Se destruir aquele inicinho lá Não tem problema Meu Deus, mano Que bicho feio Olha ele Beleza Derrubamos Derrubamos Deixa eu ver isso aqui Holy Top Seeds Bem legal isso aqui E os móveis que a gente mata Eles vêm com algumas moedas Na maioria, né Galera, eu tô muito afim De entrar nesse portal Mas eu quero pegar primeiramente Esses... Esses trecos aqui Que são o que? São vestígios De... De... De meteoro, né Isso aqui foi... Foi por um meteoro Que a gente pegou Mas isso aqui eu não tô conseguindo pegar Ah, é carvão Putz, isso aqui já virou carvão, galera Quando, tipo... O meteoro acaba de cair Ele fica ainda... É uma pedra de meteoro Só que isso aqui já virou carvão Pelo jeito, né Então... Opa, deixa eu ver o que é isso aqui Será que é folha de árvore? Acho que é flor de árvore Não, não é não É madeira Não sei o que é isso Deixa eu dar uma olhada aqui Opa Deixa eu ver aqui Coconuto Olha que legal Coconuto Legal isso aqui Interessante Vamos levar Eu acho que dá pra gente plantar, né Então vamos... Vamos ver se a gente já faz alguma coisa Com esse coconuto aqui Galera, eu tô muito afim de fazer uma praia aqui Pra os participantes, tá ligado? Depois eu passo a corde pra eles Coisa parecida Eu tenho que sempre ligar a Facebook de novo Porque ela desliga cada 30 minutos E eu ainda não sei configurar ela Pra não desligar, tá ligado? Preciso configurar a minha câmera, velho Beleza Olha, saiu nesses daqui Olha, tem alguns que não saem É isso? É, tem alguns que não caem, galera Opa Eu tinha ouvido em algum lugar que falava que essas pedras viravam carvão Mas acho que era boatos, velho Acho que era boatos Porque vem realmente a pedra Essa pedra aqui, galera Dá pra gente fazer espada Dá pra gente fazer armadura É bem interessante mesmo Mas vocês podem ver que sai assim um Em cada um, né Sai tipo um desses trequinhos por bloco, mano É bem complicado Então, galera Eu tô pensando em entrar nesse portal Eu não sei se é portal pro Nether Vamos dar só uma olhadinha A ninja volta aqui Vamos ver, né Vamos ver se a gente consegue Opa Opa Some goods are feeling better Eu não sei o que Tá Olha que legal Aqui a gente tem alguns mobs Do 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 nosso Eita, poxa Alguém já veio pro Nether? É isso mesmo? Ah, não Esse bicho aqui Caraca, velho Tudo bem, então Tudo bem, então, né Tudo bem Eu nasci de novo no spawn Eu preciso dormir, galera Preciso fazer uma cama Então, procura Enquanto eu vou Enquanto eu vou indo Eu acho que é Putz Não tem o meu spawn point Mas é reto aqui Vamos ver se a gente consegue Encontrar alguma Alguma ovelha, né Ah, galera Esses bichos aqui, velho Nossa, esses bichos aqui Vocês não tem noção Olha isso Eles dão hit na gente E não morrem, velho Não morrem de jeito nenhum Esses bichos É É coisa complicadíssima Esses bichos aí Eles não levam hit, tá ligado? Não levam hit mesmo Caraca, será Eu fiquei lenta Deixa eu ver se eu consigo Fazer assim, ó Ó, deixa eu cair Opa, galera Olha o que a gente achou aqui Olha o que a gente achou aqui É aqueles templos Aqueles trecos debaixo d'água Que tem spawn de algum mob Que eu não sei qual é Deixa eu ver aqui Dar uma olhadinha Algum mob Algum mod da água, né Obviamente Caraca, não tem nada Eu acho que já levaram tudo daqui Sem nem que tinha Putz A galera já explorou isso aqui É, já exploraram Tudo bem, então Vamos continuar andando aqui Mano, esses passarinhos são chatos, hein Caraca, o bicho corre mais que tudo, galera Vocês não tem noção Esse bicho corre demais, mano Demais Você não consegue fugir dele A maioria das vezes Deixa eu só matar ele aqui Pra vocês verem Vamos ver se dropa alguma coisa Eu nunca matei um deles Opa, beleza Galera, essas travadas que tá dando Vão ser arrumadas, beleza É, provavelmente Eu não consigo dar Porque eles tiraram o meu OP Eles tiraram o OP de todo mundo, eu acho Opa, esse bichinho aqui Eu acho que tava lá na Naquele treco mesmo, galera Eu acho que esse bicho aqui É o daquelas ruínas lá Que a gente encontrou Não sei Mas beleza Vamos então lá pro nosso lugar Que eu acho que é pra cá É, eu tenho quase certeza que é pra cá Vamos lá E no caminho Vamos ver se a gente encontra Alguma ovelha, galera Porque eu preciso fazer a casa, né, velho Eu preciso fazer a casa E o que é isso daqui, galera Isso aqui é a casa de alguém? É a casa de alguém, né É a casa de alguém É, minha gente A galera Opa, opa, opa Opa, opa Não consegue entrar aqui, amigo? Ele consegue Droga, velho Meu Deus Eu não paro de morrer Mas tudo bem Vamos Vamos indo aqui reto Vamos ver se a gente Encontrou ovelhinha, né Tomara que a gente Encontre ovelha Eu quero Fazer a minha casa A minha cama Logo, né Pra Pra gente poder Ter spawn point Pelo menos lá E também tem uma caminha, né, velho A gente precisa de uma casa também, né Cara Tá dando umas travadas aqui Deixa o Deixa o Opa, tem um barquinho aqui, velho A galera fez até um barquinho Deixa eu ver onde tá Não sei porque tá tão lagado assim, galera Não tenho a mínima ideia Por que está lagado Mas só vamos, né, velho Só vamos Vamos lá Tomara que a gente encontre Alguma ovelha Beleza, galera Cheguei aqui na minha casa E eu não encontrei Nenhuma 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 ovelha, mano Então a gente vai ter que ir em busca De ovelha, galera Vamos ver se por essas Florestas aqui A gente encontra Alguma coisa, né Alguma ovelhinha Alguma coisa Alguma ovelha perdida, né, velho Tem que ter uma ovelhinha Aqui, galera Não é possível Que eu não tenha ovelha, né Aqui Ovelhinha Boa Já encontramos uma ovelhinha Onde se tem uma ovelhinha Tem mais Ai Meu Deus, mano Aqueles mob de árvore, né Aposto É Faz um barulho desgraçado Esses mob, velho Que raiva, viu Mas beleza Vamos lá Vamos ver se a gente encontrar mais ovelha A gente pegou Por enquanto uma ovelhinha Só a gente precisa de mais duas Pra gente fazer a nossa cama Então Vamos ver se a gente acha aqui Beleza Achamos mais uma Tomara que drop duas Não vai dropar Vai dropar só uma Duas, beleza Agora só falta mais uma, galera Putz, mano Tem que ter mais uma aqui Não é possível que só a gente vai conseguir duas, né Opa Por que eu levei hit aqui, velho Meu Deus Tudo bem, então Vamos ver Se eu consigo Consego Boa Se eu consigo achar mais uma só, velho Por enquanto não tem nada, galera Por enquanto tá Vazio, cara Vamos ver se Caraca, velho Não tem nenhuma aqui Está de sacanagem, né, velho Ali Beleza Beleza Aqui tem outra também, olha lá Quando a gente Quando a gente mais precisa Aparece em bando, né Não, mentira Quando a gente mais precisa Não aparece nenhuma E quando a gente Quando a gente não precisa mais, tá ligado Já Já precisa de tudo Já precisa de tudo Porque você não entendeu, né, velho Vamos só pegar mais essa Essa ovelhinha aqui, galera Porque eu quero Vai que eu consigo fazer uma cama de casal Eu acho mais bonitinho, né, velho Acho mais bonitinho Mas acho que só vai dar pra É Não vai dar pra mais uma, não Droga Mas beleza Está amanhecendo ou está amanhecendo? Anoitecendo é bom, né Acho que está anoitecendo, galera Se estiver anoitecendo é tranquilo Porque aí a gente só A gente só dorme, né, velho Mas eu acho que está amanhecendo Com certeza está amanhecendo Deixa eu ver Não dá pra perceber se está amanhecendo Mas beleza Vamos lá Vamos fazer então a nossa caminha Ok Ô, Pereira Pereira Detona Funk, cara Calma Calma aí, né Calma aí Vamos lá Ok Vamos levar lá pra baixo Então, né Porque aqui não fica nada Não sei se eu já falei pra vocês Mas ali é só Só o engano a trouxa Beleza Ah, eu preciso sair do Morphe, né, velho Preciso sair do Morphe Ok Vou dormir Vou dormir como vivi mesmo Eu ia dormir como, sei lá Inê, mas não vou não Vamos lá Eu já vou ganhando meus coraçãozinhos Ok E agora a gente já consegue dormir Que beleza Uma boa noite para todos vocês Eu espero que vocês tenham um ótimo dia E é isso aí Muito bem Eu consegui dormir porque não tem ninguém no server, cara Tô sozinha Tô sozinha Ai, não consigo mais zoar Tô sozinha, galera Tô sozinha, mano Mas beleza Tá bonito isso daqui Então é o seguinte, galera Eu vou dar uma melhorada na nossa casa Vou dar uma melhorada, tipo Na construção da casa E no próximo episódio Meu Deus Eu tô mega desfocada Pera aí, galera Preciso dar uma arrumada nisso daqui Ok Tá melhor No próximo episódio A gente já vai ter melhorado a nossa casa Beleza Ah, deixa eu colocar o meu Meu Isso aqui Vocês sabem o que é isso daqui Vou contar pra vocês o que é isso daqui Isso aqui se chama caldeirão Tá bom Isso aqui se chama caldeirão A gente vai poder fazer isso aqui A gente vai poder pegar um balde Muito bem Nós podemos pegar água Muito bem Porque água vai ser bem complicado de encontrar, né A gente tem que fazer o casamento Né A gente tem que fazer o casamento mais pra frente Ok Vamos Vamos então Ah, tá aqui Tá lá em cima O que você tá fazendo, Vivi? Ok 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 Beleza Ok, beleza Tranquilo E aí, olha a mágica Bang Aí agora a gente pode tomar banho aqui dentro Ai, que delícia de banho Ai, que delícia Ah Mentira Mas beleza, galera Eu espero que todos vocês tenham curtido o vídeo Se você gostou Deixa o seu like Seu favorito Se inscreva no canal que é muito importante Deixa o like aí nos comentários Se você tá apoiando a série, beleza? Porque pra mim É uma série que tem muita coisa pela frente A gente tem que explorar muita coisa Tem que fazer muita coisa A gente nem começou a mexer com os mods ainda, velho Olha o quanto de mob que tem nessa bagaça, né, velho? Tem muito mod, galera Não sei nem se vai dar tempo Tipo, se a gente for explorar tudo isso aqui Vai dar no mínimo uns 300 episódios, velho Vai dar uns 300 episódios Mas é isso aí, galera Deixa o seu like Seu favorito Se inscreva no canal Que é muito importante Um beijão pra vocês Um beijão pra vocês Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau